Ao pensarmos nas estrelas, a primeira imagem que nos vem à cabeça é de pontos brilhantes vistos no céu noturno. Já a ciência nos ensina que elas são esferas de gás ardente, mas o que muitas pessoas não sabem é que isso apenas representa aquelas que giram lentamente e mantém uma forma quase esférica. No caso das estrelas em alta rotação, muita coisa muda, e isso dá origem a fenômenos enigmáticos e fascinantes, e elas são chamadas de estrelas do tipo BE. Quais são os efeitos da alta rotação nessas estrelas? Qual é a importância de estudá-las? E qual é o papel do telescópio GMT nessas pesquisas? A sigla BE é utilizada para representar as estrelas da classe B, com fortes linhas de emissão. Elas são jovens, muito brilhantes e massivas, com uma massa que varia entre 3 e 20 massas solares. Também, essas estrelas representam de 10 a 30% do número total de estrelas do tipo B. As estrelas BE giram muito rápido, ao ponto de quase se despedaçarem, sendo de 2 a 3 vezes mais rápidas do que uma estrela B típica. Por causa do rápido movimento em torno de seu próprio eixo, a estrela BE começa a se achatar e o Equador se torna mais largo do que os polos. Essa forma achatada é chamada de oblata, e é resultado da força centrífuga, que é forte no Equador e anula nos polos da estrela. A força centrífuga pode ser sentida por nós de diversas formas. Por exemplo, quando um carro faz uma curva para um lado, os passageiros sentem seus corpos sendo jogados para o outro lado. Talvez você pense que esse tipo de estrela seja muito raro, mas isso está longe de ser verdade. Uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno é a Kernar, que é, inclusive, o meu tópico de estudo da iniciação científica, e é uma estrela BE. A Kernar é a estrela mais brilhante da constelação do rio, a Alfa-Iridani, e ela, por ser muito próxima e muito brilhante, ela já foi observada por praticamente todos os tipos de instrumentos que os astrônomos inventaram. Então, talvez, a Kernar seja uma das estrelas mais bem conhecidas, mais bem estudadas pela ciência. Outros efeitos causados pela rápida rotação são as variações de temperatura e brilho da estrela. Por causa da alta rotação e de processos internos ainda sendo estudados pela ciência, os polos se tornam muito mais quentes e brilhantes do que o Equador, que é frio e escuro. Então, se pudéssemos observar essas estrelas de perto, os polos ofuscariam o Equador da Estrela, dando a impressão de que a cor no centro é mais escura, quase preta, enquanto os polos são azulados. Também por causa da rotação, essas estrelas espelem matéria que é reorganizada como um disco de decressão viscosa. O fluxo da matéria se difunde de dentro para fora da estrela, o que forma uma estrutura gasosa e massiva, alimentada com frequência pela massa ajetada. Os discos podem crescer de forma acelerada e em questão de meses se tornarem tão grandes quanto o sistema solar. Muitas estrelas do tipo BE têm esses discos por muito tempo, como, por exemplo, a estrela Beta Canis Menores. Ela começou a ser observada há quase 100 anos e ainda possui um disco. Mas essas estrelas estáveis são uma exceção. A maioria das estrelas são muito variáveis e seus discos também os são, tornando esses sistemas muito difíceis de serem estudados. Existem muitos motivos pelos quais estudamos as estrelas BE. Um deles é para compreender melhor as primeiras estrelas do Universo, que são extremamente importantes por serem as sementes das estrelas seguintes. Nossa origem como seres biologicamente complexos pode, então, ser traçada até o começo do Universo. E é possível que essas primeiras estrelas, por serem de uma época menos quimicamente diversa, tivessem alta rotação como as estrelas BE. A rotação estelar, ela modifica a estrutura da estrela de uma forma complexa e ainda não bem compreendida. Não existem modelos completos, a gente não tem um entendimento completo de como uma estrutura, como uma estrela BE, em alta rotação, se estrutura. Como que a sua estrutura interna, temperatura, pressão, essas coisas. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente estuda essas estrelas, para desenvolver uma melhor compreensão dos rotadores rápidos. O uso da tecnologia de ponta do telescópio gigante Magalhães também irá possuir um importante papel nos estudos das estrelas do tipo BE. Como o GMT tem uma área de coletora muito grande, a gente vai conseguir estudar estrelas BE nessas galáxias próximas e entender como que elas se formam em ambientes completamente diferentes. A nossa galáxia é estruturada de uma forma, essas outras galáxias são estruturadas de outras maneiras. Então, a gente quer estudar como que esse fenômeno BE, como essas estrelas em alta rotação, surgem em ambientes diversos. As estrelas do tipo BE são uma janela para entender o nosso passado. Elas são uma forma de olhar para trás e entender como tudo começou. Através das novas pesquisas, os cientistas esperam desvendar mais segredos sobre essas estrelas tão únicas e assim saber mais tanto sobre a nossa origem quanto a do Universo. O que é o que é o que é o que é o que é?